Andraden Simoana cursa doutorado na Universidade de São Paulo, fez mestrado na Unicamp e se especializou em linguística. Entre seus inúmeros desafios profissionais, um deles foi atuar no programa Mais Médicos, para ensinar português aos estrangeiros que chegaram no Brasil. Ela deu aulas para cubanos e pessoas de outros países na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, e também em São Paulo, capital. O ensino de português para qualquer estrangeiro, são aulas instrumentais. Então, nós seguimos o material didático, que é dividido em capítulos, e cada capítulo tem uma função, que seria a função da apresentação oral, a função do atendimento dentro das UBSs, alguns programas governamentais diferentes dos outros países, não só de Cuba, mas dos outros estrangeiros que vieram para cá. Então, eles têm uma aula de português voltada para a realidade da área médica no país. E nós temos também, dentro desse material, um espaço para nós inserirmos várias coisas que nós achamos que faltam para aquele grupo de professores. Moana se emociona ao falar da experiência que teve ao ministrar aulas para os médicos do programa. Ela, que também ensinou os índios, caigengues, conheceu regiões brasileiras onde o atendimento é precário, principalmente na área da saúde. O programa Mais Médicos, ele foi feito com a intenção de levar os profissionais para as regiões em que realmente os nossos profissionais formados, nos nossos centros, não vão. O Brasil tem uma população muito grande que é esquecida pela sociedade. Infelizmente, a gente tem isso. E eu, quando eu estive na aldeia, chegou um dia até, que foi até interessante, que eu não dei aula. Eu fui para um posto médico da Funasa e, como meu primeiro emprego, né, há uns anos atrás, fui numa farmácia, eu aprendi todos os procedimentos de aplicação. Eu passei um dia aplicando vacina na aldeia, porque chegou um lote de vacina, não tinha nenhum médico e nenhum enfermeiro para aplicar. Então, quando você se coloca num lugar desse e quando você faz visitas de campo e vê que existem pessoas que a única coisa que precisa é ter alguém do lado, até segurando na mão para ter força, para morrer, você vê que tem uma população que precisa de ajuda. Segundo os responsáveis pelo programa, o Mais Médicos garantiu ao Brasil a possibilidade de cumprir a meta de atingir pelo menos 75% da população com equipes da Estratégia de Saúde da Família, até o final da década. Apesar dos números, a forma de contratação de estrangeiros e suas qualificações gerou discussões e dividiu opiniões. De acordo com o Moana, o que é exposto pela mídia é bem diferente da realidade que ela viu de perto. Ela conta que os médicos estrangeiros que chegam ao Brasil não são apenas recém-formados sem experiência, mas sim pessoas que saem de seus países em missões para ajudar aqueles que precisam. Os profissionais que Andraden se conheceu atuaram no Paquistão, na África, no Haiti, ou seja, vivenciaram situações bem piores daquelas que acontecem aqui. Na sala de aula nós falamos, vocês têm noção de onde vocês vão atuar no Brasil? Vocês sabem que terão lugares que vocês vão chegar, não será essa UBS como está na planta ainda. Vocês vão atender num lugar que pode ser uma sala, um banheiro, um lugar que pode faltar energia elétrica, pode faltar equipamento, pode faltar material, como que vocês vão atuar? Eles falaram, professoras, nós viemos do Haiti, uma sociedade que estava sobrevivendo a um terremoto. Eu estive no Chile após o terremoto. Eu estive na Índia após tsunami. Então, para nós, nada nos amedronta. Eles não são médicos recém-formados, desempregados e que moram lá em Cuba e estão vindo no Brasil como uma forma de ascensão profissional ou ter um salário melhor, longe disso. Eles são médicos missionários, eles são contratados como médicos intercambistas. Vários têm um histórico de missões fantásticas, já atuaram em vários lugares. Tem uns que vêm com um histórico de 12 missões, que são médicos que têm mais de 40 anos de profissão. Dei aula para vários professores de universidades, falando agora especificamente de Cuba. Vários professores das universidades cubanas que já estão para se aposentar, pediram afastamento e falaram, antes de terminar a minha vida, eu quero ter essa experiência. E a grande maioria são médicos que estão vindo de outras missões. Moana é favorável ao programa Mais Médicos e conta que teve experiências positivas, ministrando aulas aos estrangeiros. Além de ensiná-los, ela também aprendeu muito sobre a realidade de outros países. Eles que estão fazendo um favor para nós, porque realmente nós temos pessoas que são muito carentes e que jamais teriam acesso a um médico, jamais. E essas pessoas são pessoas iluminadas que estão aqui com essa função. O salário, para os cubanos especificamente, que foi onde gerou toda essa polêmica e que o acordo dos governos, tanto brasileiro quanto cubano, é um acordo que para nós brasileiros é revoltante, lógico, para a gente que é acostumado com a nossa sociedade, em que você tem que ganhar cada vez mais, porque os impostos que você paga não condiz ao atendimento médico que você tem, à escola pública que você pode estudar. Isso, para nós, é revoltante. Para eles, não, porque eles já têm isso na formação deles e a forma deles trabalharem. Alguns falam para nós, professora, nós estamos aqui como forma de gratidão ao próximo, porque eles são extremamente humanos. É uma noção de humanidade que só quem está com eles sabe o que é. E uma forma de gratidão ao próprio governo do país, que é uma coisa que muitas pessoas falam, Cuba, eu quero me distanciar. Eles não. Eles carregam isso, carregam a bandeira do país, andam com colares, com símbolo do país e falam, eu estou aqui representando o meu país. Eu estou aqui para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.